Cara, assim, voltando um pouquinho ali no futebol, você tava lá jogando na faculdade, futebol, chegou a pensar em um time de MLS, alguma coisa assim? Cara, pensei, fiz testes na época, mas assim, eu já tava cansado, porque eu já vivi o futebol desde meus 5 anos, então quando eu tinha 18 anos, eu já tinha 13 anos de futebol, não é? Então assim, eu já tava meio que exausto, aí eu fiz uns testes na época no Strikers, que era em Porto Lado Deu, que até o Ronaldo tinha. É, a gente trabalhou com eles. É, então, fiz um teste lá, mas pô, fiz um teste, acho que foi 300 meninos e passou, acho que 2. É, você foi no ano que o Ronaldo tava aqui? Foi um ano antes. Ah, porque eu fui no ano que ele veio, inclusive prometeram que ele ia aparecer lá e tal, fiquei lá o dia todo. Peneira. Deu umas 6 horas da tarde, nada, eu fui embora, ele chegou uma hora depois. É, eu tenho um dos meus melhores amigos, jogou na época do Ronaldo lá, ele jogou no Strikers e tal, mas assim, aí eu fiz o teste e tal, e a faculdade aqui, ela te dá uma sensação de profissional. É como se fosse uma ilusão, assim, o cara que vive 4 anos numa faculdade boa aqui e joga qualquer esporte, na cabeça dele... Parece, né? Ele já é profissional. Até então, porque ele tem toda uma estrutura, tem patrocínio, tem menino de faculdade aí que tem patrocínio da Nike. Então, assim, é uma coisa muito grande, né? Sim. Mas, enfim, aí eu fiz os testes aqui e ali, aí eu comecei a trabalhar, aquela vida de América, né? Preciso de dinheiro também. E você falou, agora vem você que viveu isso, mas tem uma curiosidade, porque assim, a gente que começa a viver aqui percebe isso, né? Que muitos americanos ligam muito mais pra torcer pro time da faculdade do que pra um time profissional, né? Cara, é impressionante. A torcida aqui é impressionante. Eles são muito leais. Mas, assim, tem... Existe até a torcida de rivais e tem pessoas mais velhas aí que, pô, tem tudo o merchandise, tem boneca, camiseta, tem tudo. Os estádios sempre cheios. É, nossos estádios... Afinal, do futebol americano em si, de faculdade, é quase um Super Bowl. Sim, é impressionante. Tem o March Madness também no basquete, né? Que é uma coisa que para o país também. Eu já falei pro americano, o cara prefere, às vezes, torcer pra faculdade que ele estudou do que pra um time, sei lá, pra um... É, porque ele viveu aquilo ali. Ele se sente como se fosse dele ali, sabe? Exato. Tem uma coisa de pertencimento. É, às vezes o cara foi um estudante de matemática nerd aí, mas fez parte da história da faculdade e se sente com obrigação de estar ali suportando, sabe? Que Miami vejo tudo assim. Você vai na Dix ali, vai até até na Paris City, tem coisa da Miami University pra tudo que é lado. Ah, nossa. Porque, cara, é aquilo, né? O cara tem esse amor pela faculdade. O meu primo estudou na US, acho que é uma de Orlando e UCLA, alguma coisa assim. E eu sei que aí, teve um dia que eu usei um boné de uma outra sem saber, só pra uma boné. E ele ficou bem chato. É, você tem que seguir como se fosse... Nossa, e eu não sabia, né? E assim, achei engraçado a seriedade que ele levou, né? Acho que é UCF, não é? De Orlando? É. Acho que é UCF. Tem UCLA ou UCF, alguma coisa assim. UCF é de Los Angeles. É, enfim, é uma aí. É uma dessas aí. Hoje eu não uso nem o boné. Hoje eu não uso boné nenhum. Traumatizou. Eu tô sentado, puxando isso, por exemplo, que podcast a gente tem mais tempo pra conversar. Porque é uma coisa interessante do esporte americano, que a gente sempre percebe. Que o esporte tá desde o high school e depois já tá na universidade. A força que eles dão pra isso, né? Às vezes o brasileiro não tem noção de como é gigante o esporte na universidade, né? Que você falou agora... Cara, já me dava a sensação de profissional, né? Você depois já tem essa necessidade de ir pra... Cara, você pega, por exemplo, eu vou dar um exemplo lá de Boca, né? Boca Raton. Team Boca. Que é um... Team Boca não. Tem uma escola lá, uma high school em Boca Raton lá que os meninos... Eu, quando dava lá de futebol, eu dei aula pros meninos e eles tinham 12, 13. Hoje, alguns deles estão fazendo a high school. E a vida que esses meninos têm na high school, como atleta de futebol, de viajar o país, e às vezes faz uma pré-temporada fora do país, uma coisa assim... Dê uma sensação de profissional muito grande, entendeu? Tem, igual eu te falei, tem roupa, ganha a chuteira, ganha isso, ganha aquilo e vive disso. E o ego, pro ego é muito bom, né? Ele faz parte de uma equipe, viaja, tem técnico, tem massagista, tem psicólogo, tem tudo. Sim. Então, assim, pra pessoa ali, realmente já prepara ele pra vida profissional. Cara, e vamos lá. Quantos atletas aí de ponta não pularam a universidade? Pô, Kobe Bryant, se você não me engano, LeBron James, na NBA, foram direto do high school pra NBA, cara. Que é tão abunível que o cara consegue. Horrível que o cara tem, velho. O cara tá jogando um high school, um campeonato de tão alto nível, que um time profissional da NBA pega o cara e fala assim, vem pra cá. Não, e os profissionais olham, olham isso, né? Assim, é como se diz, é onde eles buscam. No Brasil é a categoria de base. Você quer buscar um atleta de 15 anos, você vai no Goiás e começa a olhar os meninos de 15 anos e jogar. Você não vai numa high school, numa faculdade no Brasil. É, exatamente. E aqui não, e por causa desse incentivo do estudo também é muito legal, assim. É como se fosse um... Já é meio que um plano B forçado, né? É, você só continua no time se você tiver nota de jogo. Não, você só pode jogar se você tiver nota acima de... Nota, né? Comportamento. GPA, comportamento. GPA acima de 2.0, né? E depende da faculdade. Tem até que são mais. A minha que eu jogava era 2.8, se eu não me engano. Pra manter. Então, eu posso ser o melhor do time. Se meu GPA baixa pra 2.7, eu não jogo. Um abraço. E eu tenho que pegar 12 créditos por semestre, que é full time, que são 4 classes. E você é obrigado a pegar 4 classes pra ter o seu... Pra poder, né? É, então sim, eles te forçam a estudar muito. E ainda tem que fazer toda a preparação do futebol, né? Exatamente. E no meu caso, eu ainda tinha que trabalhar pra fazer dinheiro. Então, chegava o momento... 3, você não dormia. Nossa, cara, eu trabalhava... Pô, e eu treinava em Hollywood. Nossa, cara, era uma novela. Tem que querer muito, né, cara? Não, é. Tchau, tchau, tchau.